Alô amor, alô teste som a a e e, teste som a a a a e e, teste som, testando alô amor, teste som a a a a, teste alô som Testando esse microfone da Arcano, com entrada para microfone e numa câmera para Sonic FZ100, é, som a a, só a opção teste alô, alô, testando alô